Should I stay and let me know Should I stay or should I go now Soda fudida Casseta caída Que você chupou Ô Zé Coitado do saco Pra tapar o buraco Que você me fez Ô Zé Pra falar a verdade Tô com a vontade Davo seu também Meu estúdio Todo mundo riu aqui, né? Foi muito bom Tá fazendo vídeo transmissão, Goxinim? Tô É padrão Vamo brincar assim ó Eu falo uma palavra com a Aí o Zerim com B, o Ashinim com C, e assim vai continuando. O alfabeto inteiro? É, vai. Vai. Alfabeto. Bola. Cabelinho. Ernesto. Não, faltou o D, viado. O cara já errou no começo. Já errou o U, viu? Por isso que faz stream, mano. O cara é burro. É Ernesto. O cara já tava pensando precoce no E, sendo que o E era eu, viado. Aí, eu vou morrer, rapaz, aqui. Ai, velho. Vocês tão fazendo um rio, velho. Não. Tô com vontade de fazer xixi na calça, né? Na calça não pode, Zé. Ai, velho. Eu sei que o ele é. Ah, não. Mandou pro logo, rapaz. E o fato que ele fala é Ernesto da convicção, né, viado? É, mano. É Ernesto. É como se fosse ganhar da gente, mano. É Ernesto. Vai, vamos começar de novo. Alcino. Bola. Cabelinho. É meu. O cabelinho é meu, mano. Vai. Ernesto. Fabiola. Gilmar. É, hidrogênio. Jaula. Igreja. Errei de novo, viado. É, errou? Eu que acertei. É G, H, é I. Ai, velho. Não sei o que eu acertei. Ó, ABCDF, GH e J. Vamos de novo, vai. Eu vou, vai. Eu vou abrir uma imagem do alfabeto aqui. Eu tenho que abrir também. Eu tenho que fazer na cabeça, velho. Do meu celular, eu vou abrir aqui. Fala o alfabeto no chat aí pra mim, gente. Vou começar. Aligator. Aligator. Vamos começar então. Eu começo. Água. Balde. Cachoeira. Dedo. Eu acho que eu não morro daqui, não, hein? Ernesto. Fabiola. Gabriel. Hidrogênio. Igreja. Jaula. Kleber. Luiz. Mama. Nem. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tá valendo aí. Tá valendo aí, né? Não sei se... Não, só vale em português. Vamos mudar a regra, vai. Eu falei aligator, não valeu. Só português. Não, ela não parece ali. Ela não dá outra rodada, tá ligado? É verdade? É verdade. Não, vai, começou de novo então. Vou começar. Vai. É... É... Aborto. Boa noite. Cabelinho. Dedo. Ernesto. Fogueira. É... Gosto. História. Igreja. É... Jato. Kelly. Leão. Mã... 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 Ninguém. Ô, moçá... Ai, caralho. Pиновinho. Quest. É só português, buh. Questão. Vai, Gostininho Tô tá choando, viado Serpente Túlio Útero Vagina Wesley Xixi Se fudeu, se fudeu Se fudeu Se fudeu É, ei Y E Não, Ingrid é Kui A eu conheço uma Sembra Não, cê tá falando errado Qual, qual, qual das duas marcações que cê estão fazendo Em cima, em cima, em cima Tá, acabou o alfabeto, acabou a brincadeira Iago Àqui, agora eu tiro a na Flare É verdade Vamos cair aqui pro começo ou não pro final? Eu caí no começo sem querer Vou cair na casa do corporão Terminada. Consegue ir mais rápido? O cara tá de shot Nossa, mas não morre? Matei o Zebe Ah, não! Eu tô meio longe Eu tô correndo, mas não tô Ah, ele matou o zero, mano Ó, deixa eu fazer uma pergunta Paz, quando vocês vão no banheiro no frio Vocês lavem a mão inteira ou só a pontinha do dedo? Qual que é a diferença, viado? De lavar a mão inteira no frio Porque, tipo assim, eu só Eu só lavo a parte da mão que ficou em contato com o peru O resto eu não lavo, não Por quê? Por que você não lava tudo logo, viado? Porque é gelado, viado Lava só a pontinha Cadê? Entrou? Cargo streamer Ele vai ficar puto quando entrar Ah, por que eu não posso entrar em nenhuma sala? Ouço, ouço Fica tranquilo, agora você pode Cê quer atenção, Eduardo? Ele nem entrou no jogo ainda Eu não, é porque eu tava dormindo Aí minha namorada me acordou Cê nem tem isso aí, não, viado Vamo fazer a tag do... a tag não O bagulho do alfabeto com... Com só cidade no mundo inteiro então Vai! Mas cês tão com o alfabeto aberto Eu não tenho, mano Vai ter que mandar aqui no chat Abre no celular, buu Que que é isso? Ih, ele não sabe nem o que é alfabeto direito Tô pronto, vai Tô pronto Tô pronto É só a cidade ou o estado do país? Paris e estado também Demorou Vai 1, 2, 3 e... Argélia É... Butão Criciúma Angola Vai! É o quê? Caraca! Caraca! Entregou a bolinha, mas... Entendeu? É, do planeta É, do planeta O Eduardo é pra seguir o alfabeto já, né? Ah, mas aí é difícil até eu raciocinar pra ver qual é a minha letra vai ficar difícil Mas qual seria o ponto então, viado? Aí eu tenho que ler assim, ó, A, B, C, D, E, F... Aí vai ficar difícil, caralho. Abre, ó... É porque nós tá com o alfabeto aberto no celular, Buu. Ah, meu amigo, vou ter que abrir aqui, então. Abre, procura alfabeto no Google, que vai ter alto, cara. Você até travou a bochecha, né? Eu tô nem seguindo o celular normal. Ai, mano, por que, velho? Que esse filho da puta existe. Aí, chegou, filho. Ai, escrevi alfagato. Posso ir? Posso ir? Alô? Vai. Pode. Vou começar. Angola. Quem que é o segundo? Sou eu, Butão. Cricioma. Vai! Ô, Chini, você é o terceiro, seu imbecil. Eu vou ser o animal. É, Dadi. Nem existe esse lugar. Equador. Lá na Califórnia, lá, ó. Equador, vai, foda-se. Tá bom. É... Puta, aí fodeu, hein, mano. Frozen. Não, 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 vai, vai. Eu não sei qual é a F, não, mano. Vai, vai, viado. Filadélfia, vai, foda-se. Uuuh, você é muito bom, Calango, que isso. Gazaquistão. Finlândia, nossa, é verdade, mano. Íntia. Íntia, é H agora. Hortelândia, hortelândia, vai, Dudu. Hortelândia. Não. Íntia, então. Íntia. Vai. É tudo da ordem, viado. Vai, eu vou ser, eu vou ser, Calango. Jota, já, 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 Caguacetuba. Juanópolis, bô. Juanópolis. Juanópolis. Vai. Quero vir agora. É o zero, é o zero, é o zero. Vai, vai, quero vir agora. Não, é o zero, não. É tudo, é tudo, bô. Eu fui, eu fui em Hortelândia, cara. Então? Então, aí o Dudu foi Índia, aí o Calango foi não sei o que lá, e agora é o Jota. O Jota, agora é o K. Juanópolis, na verdade. Agora é tu, mano. Vai, agora mudou, agora é nome de filme. Tá bom, vai. Vai. Começa alguém aí. As Branquielas. Quem agora? É o zero? É o zero. Não, sei, Calango. É, 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 Branquielas. Casa Monstro. É, debaixo do colchão. Não me deixe essa porra, viagem. Não existe, vai, vai, pode mandar, vai. É, eu gosto de mim, né? Sou eu. Deixa eu ver. É, é, ex. Ex? Não existe isso, não. Não existe, não. Não existe, não. Tá bom, então. Estratosfera. Estratosfera. É, é, fuga impossível. Nossa, eu expo meu pau, viagem. Não, é verdade, mano. Eu sei. Ah, o coleta, que é eu? Coleta, coleta. G. G, G. Não, tô. G, alô. G, G. G, G. G, alô. Pelo menos não é eu que tenho a internet. Eu vou G, então. Guardiões da Galáxia. É, é. Ele tá lagado, ele tá lagado. Getúlio Vargas e sua... G. Getúlio Vargas. E sua esposa. Não, isso é história, piada. Fala sério. Ai, meu Deus. Eu vou G, G. G, G. G, G. G, G. G, G, G. G, G, G. G, 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 G. Legenda Adriana Zanotto